Bom dia, povo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou ótima hoje. Bom, gente, eu já vim aqui gravar um vídeo muito legal e o vídeo de hoje é um dia inteiro comigo. Bom, gente, resolvi gravar esse vídeo assim do nada. Não liguem o áudio lá atrás, tá bom? Minha sobrinha tá vendo o vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui do nada, né? Então, vamos gravar. Agora, gente, são quase oito horas. Eu vou pegar um telefone ali pra vocês verem. Aqui, ó, gente, já são oito e nove. É, gente, eu acordei sete e meia. Já tô levantada. Já são oito horas. Então, agora eu já escovi os dentes, tudo. Mas, assim, eu tô... Dá pra ver que eu tô com um pouco de sono, gente. Olha o resultado do meu olho. Eu tô cheio de olheira. Tudo bem, né? E eu vou comer agora. Daí, depois eu vou tomar um banho pra ver se sai um pouco essa canseira. Gente, agora eu vou comer uns sucrilhos, como vocês estão vendo, né? Então, eu vou comer. E é isso. Bom, gente, já terminei de tomar o café. É muito bom. E agora eu vou aspirar a casa. Daí, depois eu vou tomar um banho. E é isso. Porque ainda é cedo, gente. Não é tão tarde assim. Já são, acho, umas oito e meia por aí. Então, eu vou aspirar a casa. Gente, decidi que eu não vou mais aspirar. Quem vai aspirar vai ser minha sobrinha. Eu vou lavar a louça. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. E aí, gente. E aí, E aí, E aí,